E pra repercutir isso, vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, quais os bastidores dessa negociação envolvendo o piso salarial da enfermagem? E qual a expectativa pra uma votação de fato? Existe a possibilidade de votação no Senado, nessa semana, para se ter uma ideia. O relator é o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, está interessadíssimo. Há um interesse político, isto é, pauta positiva em véspera de eleições. Mas na Câmara não passa, agora não há mais tempo. Mas há a decisão política de garantir o pagamento deste piso, que seria o salário mínimo, para o setor de saúde. Isto será aprovado aqui. Há uma tentativa de buscar verbas no orçamento de guerra, que é aquele orçamento para o combate à Covid, que já não mais se preocupa aqui deputados e senadores, né? Agora, o outro orçamento, este orçamento secreto, deputados e senadores não querem abrir mão disso, não. Ninguém joga dinheiro pela janela. Os deputados terão um resultado positivo nestas eleições. A renovação aqui será pequena exatamente por conta deste orçamento secreto. Foram 30 bilhões de reais derramados aí, nas mãos dos deputados e senadores. E isso se traduz em votos quando se é investido em município. O prefeito apoia, né? Está recebendo verbas. Então, há uma luta contra este orçamento secreto, mas ele não vai para lugar nenhum. Vai ficar com os deputados, muito menos para pagar o piso de enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos, né? Eles vão encontrar outro caminho para atender o Supremo Tribunal Federal, que barrou uma decisão do Congresso. Mais uma, viu, Catiúce?